Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, por estarem se inscrevendo no canal do Farido. Reverência, reverência, reverência. Vocês são demais, não parei hoje um minuto, se quer. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Estou aqui agora, vou passar ainda para resolver uma questão aqui no Shopping Barra Sul e aproveito para conversar com vocês. Ele não virá, o título. Ele não virá. Ele não virá. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e os seus pares do futebol, o vice-presidente Kalef e o diretor de futebol, o Bruno, estão dizendo o que vão esperar por Rodrigo Caetano. Para Volves, o Rodrigo Caetano renovou o seu contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2024, com uma multa recisória que hoje seria de 5 milhões de reais. Não dá para pagar 5 milhões de reais de multa para um executivo de futebol, por mais qualidades que tenha o Rodrigo Caetano. E tem. Mas não dá. 5 milhões de reais contra o jogador, a nova Kahneman, acerta, enfim. Mas ele, 5 milhões de reais de multa é absurdo, mas os salários saem muito caros. Só que o Rodrigo não vai vir. O Rodrigo está dizendo que vai ter uma reunião com o Atlético. O que é a reunião que ele vai ter com o Atlético? Vou dizer para vocês. O Atlético vai virar SAF. O Atlético está sendo vendido, como o Cruzeiro já foi, como o Vasco foi, como o Botafogo foi, como vários clubes já foram. E aí, o que o Rodrigo Caetano quer saber e está esperando? Ele quer saber se a empresa que contratar, que comprar o Atlético Mineiro vai ter interesse que ele fique ou não. Então, pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. Esqueçam, o Rodrigo Caetano não vem. O Rodrigo Caetano não vem. Três vezes, o Rodrigo Caetano não vem. E tem excelentes profissionais. Já falei dos três melhores do Brasil, na minha opinião, na hora. É o Paulo Pelaipo, é o Rodrigo Caetano e é o Alexandre Matos. Então, eu acho que o Grêmio ou está jogando para a torcida, porque foi dito na campanha que o Rodrigo Caetano seria o executivo de futebol, ou então o Grêmio está sonhando com o que não vai acontecer e depois vai ter que correr atrás de um outro profissional. O Grêmio precisa das coisas, eu disse no vídeo de ontem, para ontem, com perdão da redundância. Então, não é possível que espere mais tempo e que vai esperar se a SAF aceita ou não. Não, não dá. Precisa resolver logo, para ontem, ontem, ontem ou ontem. Porque o Grêmio corre contra o tempo. Vai acertar no final de semana a permanência do Renato. Estão falando na permanência do Diego Souza. E aí? Mas o Grêmio precisa reforço. Repito, de 10 a 12 reforços. para ser um time à altura de Grêmio no ano que vem. Tá legal, pessoal? Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a notícia.